Olá, meu nome é Brenda Serna, sou estudante do Instituto Federal Catarinense Campos Ibirama do curso de Vestuário e bolsista no projeto intitulado Elaboração de Caixa Entomológica como Metodologia de Ensino de Biodiversidade para Turmas de Ensino Médio. Projeto este, iniciado pelo bolsista Christopher Kreiser, estudante no curso de Informática e desenvolvido sob coordenação do professor Gabriel Gonino. É importante ressaltar que a entomologia é uma das vertentes da zoologia, tendo como foco principal o estudo de insetos. Logo, a caixa entomológica é nada mais que uma caixa de insetos. Porém, ao longo do projeto foram coletados outros tipos de artrópodes não classificados como insetos, como é o caso das aranhas que aparecerão a seguir. Portanto, a caixa poderá conter diferentes tipos de artrópodes terrestres encontrados. O objetivo inicial do projeto era elaborar uma caixa entomológica junto das turmas de segunda série do ensino médio como uma alternativa didática ao processo de ensino-aprendizagem, visando integrar os estudantes de forma teórica e prática na coleta de insetos, desenvolvendo pensamento crítico e desmistificando o tema, levando em consideração que a experiência é uma forte aliada do aprendizado, despertando interesse no estudante. Porém, em decorrência da declaração de pandemia global pelo SARS-CoV-2, a coleta de insetos foi dificultada, assim, inviabilizando a confecção da caixa. Por isso, o objetivo do projeto foi alterado para a criação de um vídeo explicativo cientificamente fundamentado, que apresentará informações sobre coleta e classificação de insetos. Durante o desenvolvimento do projeto, foram pesquisadas formas de coleta, sacrifício e conservação dos insetos em artigos acadêmicos e também conteúdos online, sobre os princípios da bioética no uso de animais para fins científicos, a fim de encontrar as melhores formas de desenvolver cada uma das etapas presentes no projeto. De início, foi feita a leitura de artigos indicados pelo orientador e algumas pesquisas. Posteriormente, foi confeccionado um pulsar ecológico artesanal. Esta ferramenta consistia em uma espécie de rede acoplada a um cabo que ajuda na captura de insetos, especialmente os voadores. Após isso, foram feitos testes para encontrar a maneira mais eficaz de sacrificar o animal. Nesse momento, apresentaremos as imagens registradas e também os conhecimentos adquiridos por meio de pesquisas e coletas anteriormente à declaração da pandemia. Entre as formas de sacrifício animal, usamos éter, um líquido bastante volátil, prendendo o inseto em um recipiente de vidro, de forma que em sua tampa teria uma pequena quantia de algodão, contendo nela a substância em questão. Este método mostrou-se pouco eficaz da forma como foi feito, devido ao tempo no qual o animal precisou ficar no frasco. Além disso, o contato com o líquido causava danos na carcaça do animal, principalmente as borboletas. Acreditamos que ele seja mais efetivo em animais mais rígidos, como os coleópteros, também conhecidos como besouros. Outra forma foi prender o inseto em um frasco e colocá-lo no congelador. Dentre os animais capturados estão borboletas, vespas, besouros, gafanhotos, mariposas, mamangavas, baratas e libélulas. Por fim, com o objetivo geral alterado, está em fase de execução a nova ideia de criar um vídeo para informar os alunos sobre o assunto, dispondo de softwares de vídeo e imagem e também de ilustração digital, produzindo então um vídeo didático, explicativo e ilustrativo que apresente as etapas do processo de montagem da caixa e também coleta, etiquetagem e classificação dos insetos. E aí E aí E aí